La Bestia. Apontado como o pior assassino em série do mundo pela mídia colombiana, Luis Garavito é responsável por quase 140 mortes. Todas as suas vítimas eram crianças e adolescentes, com idades entre 5 e 14 anos. Ele foi preso em 1999 e foi condenado a 1.853 anos e 9 dias de prisão. A parte mais assustadora é que ele continua até hoje confessando mais crimes que cometeu. Investigadores locais na Colômbia estimam que o número real de suas vítimas possa ultrapassar 300 e atualmente cumpre pena aos 64 anos de idade. Para todos os meus contatos, siga o canal Paralelo Metafórico.